Agora a gente sai de Diadema para falar sobre Brasília. A bancada do agronegócio aprovou o PL 709 de 2023, um texto que amplia o latifúndio e o crescimento da violência dos despejos no campo contra pequenos agricultores e povos tradicionais. Além disso, criminaliza as famílias que participam de ocupações, impedindo o acesso a programas sociais. Sobre esse projeto, eu falo agora com o Diego Vedovato, advogado e integrante do Coletivo Nacional de Direitos Humanos do MST. Boa noite, Diego. Diego, bem-vindo ao seu jornal. E eu já emendo aqui a primeira pergunta. É constitucional impedir famílias que vivem ocupações, quer dizer, quem mais precisa, de acessarem aí programas sociais? Boa noite, Gihana. Um prazer falar contigo, com os telespectadores e internautas que acompanham a TVT. Esse é um problema constitucional, né? Ele surgiu no contexto da CPI. A autoria original é do deputado Marcos Polon, que integra essa bancada mais radicalizada da extrema direita no Congresso Nacional. E ele é inconsciente desse projeto porque ele cria um regime de exceção. um conjunto de restrições a benefícios sociais, a participação de políticas públicas de pessoas que exercem o direito de ação e de manifestação política. O texto possui um conjunto de impropriedades que, por essa razão, a gente acredita, inclusive, que ele não vai avançar no Senado Federal, que é para onde ele foi agora, porque ele não criminaliza apenas a atuação de movimentos sociais no campo nas chamadas ocupações de terra. Também em ocupação de prédio público, em manifestação, a favor de demarcação de territórios indígenas. Então, esses temas, ao nosso ver, são inconstitucionais. E a gente espera, obviamente, que isso seja pedido lá no Senado Federal, que não precise chegar no Supremo, para daí o Supremo ter que declarar a inconstitucionalidade do texto. Perfeito. Como, na prática, ele pode piorar os conflitos no campo? A violência no campo é fruto da ausência de reforma agrária. O Brasil é um dos países que possui uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, pelo seu processo histórico de formação. E, ao nosso ver, a paz no campo é fruto da justiça, que vem também com a distribuição das terras e o assentamento das mais de 100 mil famílias, que hoje vivem em condições de extrema vulnerabilidade social e reivindicam um território para poder trabalhar, para poder viver, produzir alimentos, inclusive, para combater a fome em nosso país. Eu, hoje, falo aqui da institucional Florestan Fernandes, onde a gente está desenvolvendo, segundo um seminário, que integra um projeto de formação comunitária em direitos humanos. Recebemos o professor ex-reitor da UNB, José Geraldo Souza Júnior. Estamos aqui com representações da população indígena, da população quilombola, da população sem terra, especialmente da região sudeste do Brasil, debatendo essas questões e formas de resistência, de dar visibilidade à gravidade de propostas que são antidemocráticas, que se fundamentam num discurso de ódio e de desumanização das pessoas, das populações do campo. Então, o que o PL, em alguma medida, faz, o 709, esse texto que foi aprovado, é retirar direitos que nem pessoas presas, condenadas hoje perderam esses direitos. Pelo contrário, mesmo a pessoa sendo condenada e com, eventualmente, alguma pena, ela segue o ser humano que tem direitos que precisam ser respeitados. Esse PL é uma completa, é um absurdo, porque é uma desumanização também das populações rurais, que há tantos anos reivindicam o movimento da função social da propriedade e da reforma agrária, conforme o constituinte de 88 deixou gravado na Constituição. Então, é um assunto muito sério. A gente espera que os setores progressistas sigam sensibilizar os senadores para que esse texto não avance no Senado. Agora, doutor, a gente vê o MST, o movimento sempre tão solidário, agora no Rio Grande do Sul, ajudando ali o povo nas cozinhas solidárias. Por que tanto ódio, por que tanto ataque ao MST? É porque o MST, ele isenta a possibilidade de construção de uma outra democracia materializada no Brasil. O professor José Geraldo de Souza Júnior, na CPI lá, que acabou, inclusive, viralizando pela forma tão didática que enfrentou as questões dos parlamentares naquele momento, escreveu um texto que orientou a fala dele, em que ele sustentava que o MST é conflito, mas é, sobretudo, projeto. É um projeto de país, de democratização, de acesso à terra, a democratização da terra, mas também da educação, da cultura, da saúde. Os assentamentos da agrária, eles representam uma nova possibilidade de sociabilidade, de criação de relações humanas fundadas na solidariedade, na cooperação, na produção de alimentos saudáveis, no cuidado com a natureza, com as questões climáticas, uma nova forma de relacionar a atividade agrícola com a vida, em que o agro não é entendido como um negócio, mas como uma ecologia, uma forma de criação de novas sociabilidades. Então, eu acredito que esses setores da extrema direita, que... A gente teve um probleminha de conexão, né? Mas o doutor Diego deixou aí bem claro que o projeto deve ser barrado no... Opa! Acho que estamos de volta. Voltamos. Vamos retomar, doutor. Pode partir aí de onde você parou. Então, acho que tive um problema com a conexão aqui. Eu dizia que, ao meu ver, a extrema direita elege o MST como um símbolo de ataque justamente porque o Movimento Sem Terra, junto com um conjunto de outros, né? O cultural da terra, os sindicatos rurais, o sindicato familiar, um conjunto grande de movimentos sociais que se constituíram pela negação de direitos fundamentais, de direitos básicos. e que, na sua atuação política, reivindicam o contrato da Constituição Federal, eles são atacados justamente por essa potência que carregam, né? Por esse simbolismo de transformação da realidade tão injusta, tão desigual como a brasileira. Esses atores sociais, esses movimentos sociais, trabalham para democratizar as diferentes dimensões da vida e emancipar, né? O ser humano a partir de uma pedagogia do amor. Ontem, o professor aqui nos falava disso, né? Das marchas, dos protestos como a forma de exercício pedagógico do amor, da construção de novas sociabilidades. e a gente sabe que existe um setor privilegiado que quer manter as coisas como estão. A luta dos movimentos sociais é pela radicalização material da democracia. Muito bem, muito bem. E como você, doutor, colocou aí no início, esperamos que o projeto seja, de fato, barrado pelo Senado. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite.